E aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para um novo conteúdo e hoje eu vou falar sobre uma técnica muito importante para você conseguir tocar esse tipo de arranjo aqui, tá bom? Que é a técnica de terça e sexta. Também vou passar uns exercícios aí para você praticar e ficar te lindo nisso aí. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Não deixa de deixar teu comentário aí, não deixa de ativar o sininho para você receber os novos conteúdos. E não esqueça de deixar sugestões aí para nós também de conteúdos, né? Algo que você quer aprender, algo que você tem dificuldade, tá? Eu vou ter o maior prazer de responder e de tentar ajudar, tá bom? E é o seguinte, vamos falar sobre a técnica de terça e sexta, que é isso aqui, ó. Olha só. Terça e sexta. O que que eu falo de terça e sexta? Porque nós estamos usando basicamente um acorde aqui, né? E nele nós estamos usando dois tipos de intervalos. Sem separar esse acorde, nós vamos ver aqui a terça. Estou aqui no campo harmônico de Dó, olha só. E a sexta, né? Quer encontrar isso? Forma o acorde de Dó com a oitava, olha só. Dó, Mi, Sol e Dó de novo. Olha só, forma o acorde na tua sanfona aí. E daí você vai tirar o dedo três que tá no Sol. E você vai ficar com o Dó, a terça do Dó, que é o Mi, e vai ficar com a oitava lá embaixo, o outro Dó. E sem o Sol. Então olha só, terça, intervalo de terça, intervalo de sexta, tá bom? Pra quem não conhece intervalos ainda, eu já tenho um vídeo aí pra trás falando sobre isso, falando sobre os intervalos, o que é isso, né? Como entender isso aí, mas tá? Já vou deixar o link aqui embaixo pra você ficar ligado nesse assunto. Não vou falar sobre isso, mas vou falar sobre a técnica, tá bom? Pra você sair tocando já, olha só. Então, muito importante você dominar essa técnica, tá? Porque você vai ver isso muito nos arranjos, principalmente chamamé, vaneira, né? Sertanejo também, forró se usa também, mas isso aqui na vaneira, pra quem toca música gaúcha aí, né? Isso aqui tem que tá na ponta dos dedos, tá bom? Olha só, eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante, sobre justamente a posição da mão, a posição dos dedos, olha só. Eu já vi muita gente, e eu também quando comecei a tocar, eu fazia isso aqui, ó. Eu deixava o dedo encolhido pra baixo aqui, tá errado. Eu comecei dessa forma, comecei a tocar dessa forma, mas não tinha quem me ensinasse, né? Então era o meu jeito, né? Mas depois eu tive que corrigir e não foi tão fácil assim, tá bom? Então não, não faça isso aqui com os dedos, olha só. Não encolha os dedos pra baixo aqui, porque é uma tendência de quem tá começando e não tem muito conhecimento, não tem quem ensine corretamente, né? Então, como os dedos não tão muito treinados ainda, tenta encolher os dedos pra baixo aqui e fazer isso aqui, tá bom? Então não faça isso, deixa o dedo reto, olha só. Você vai usar, pra esse tipo de escala, pra esse tipo de técnica, você vai usar sempre, na maioria das vezes, o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 5, tá? Não vai usar muito o dedo 3 e o dedo 4. Então, mantenha ele sempre reto aqui, ó, sempre... Tá bom? Olha só. A colocação também não tem muito segredo, tá bom? É a mesma coisa sempre, olha só. Vou passar pra vocês a escala de Dó. Partindo, Dó. A oitava de Dó, com a terça Mi, olha só. Então vai tocar... Na sequência, você vai tocar Ré, com Fá e Ré. E assim vai, vai na sequência, olha só. Mi com Sol e Mi. Fá, com Lá e Fá na ponta. Sol com Si. E Sol de novo. Lá com Dó. E Lá na ponta, de novo. Si com Ré. E o Si na ponta. E fechou a escala de Dó. Então vai ser isso aqui, ó. Pra retornar a escala, a mesma coisa. Tá bom? Olha só. Beleza? Vou deixar isso aqui como exercício pra você, ok? Tocar a escala pode até a outra oitava, né? Vamos pegar a escala de Dó partindo do Sol. Olha só. Escala de Dó, mas partindo aqui do Sol. Até o outro Sol. Pode ir até o final do teclado e retornar. Pra quê? Pra você acostumar com essa posição, com essa escala, entendeu? Pra que teus dedos comecem a ir nas notas sem você pensar, sem você ficar calculando a distância entre uma oitava e outra, entre uma tecla e outra, ok? Então pratica bastante isso aqui, pra que isso se torne automático, tá? Pra que a tua mão sempre vá no automático. Você não fique pensando nisso. Olha só. E é isso aí. Vou deixar outro exercício aqui pra você também, dentro dessa técnica, dentro dessa escala. Olha só. Mesma coisa, tá? Vamos partir do Dó aqui. Você vai avançar três graus aqui. Olha só. Você vai sair do Dó e vai até o Sol com o Mi aqui. Olha só. Quando chegar aqui, você vai voltar um grau. Vai voltar no Ré com Fá e Ré. Aí vai avançar mais três. Então, na prática, você avança três casas e volta uma. Olha só. Só a primeira que você vai ter que avançar três. Olha só. Volta uma. Anda duas. Ok? Bem devagar, pra você entender. Olha só. Fechou a escala de Dó. E pra voltar, a mesma coisa. Olha só. Legal, né? Pratica isso aqui bastante, tá bom? De preferência, devagar. Começa bem devagar. Vai acelerando aos poucos. E isso aqui vai ser muito usado em vários arranjos. Algo muito importante aqui, tá bom? Em relação à escala de terça e sexta também. Nunca tenta usar o dedo quatro, tá bom? Olha só. Não faça isso, tá bom? Usa sempre o dedo cinco. Sempre o dedinho, tá bom? Olha só. Como vai ficar feia a colocação. E vai ficar difícil pra você tocar com o dedo quatro. Olha só. Olha o tanto que você precisa abrir os dedos pra poder conseguir alcançar a oitava. Não faça isso, tá bom? Use sempre o dedo cinco. Treine o dedo cinco. Insista nele, tá bom? Que você vai ter bons resultados e você não vai se arrepender de treinar o dedo cinco. De investir nesse dedo, tá bom? Não deixe de praticar isso. Agora eu vou deixar alguns arranjos aqui pra você que utilizam essa técnica de terça e sexta. Pra você entender a importância de se praticar isso aqui. Vamos lá. Olha só. Olha o outro aqui. Mais um arranjo aqui. Esse aqui eu acho que ninguém conhece não, né? Olha só. Olha só. E é isso aí, galera. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Tenha sido de importância pra você. Porque pra mim foi. Se eu tivesse aprendido isso aqui logo quando eu comecei a tocar, olha, teria evitado muita dor de cabeça e teria avançado muito aí nos meus estudos logo no início, tá? Mas como Deus é bom, né? Deus colocou pessoas no meu caminho pra que eu pudesse aprender isso aqui de forma correta na sequência. Mas é isso aí. Se você curtiu esse conteúdo, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aí. Não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Não deixa de ativar o sininho aí pra você não perder nada nos próximos conteúdos, tá bom? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso aí. Nos vemos na próxima.